Do livro Elogio da Espera de Luís Felipe Pereira A cidade à quarta-feira, continuação Terceiro A cidade recita jancarandás que sangram Imagem das bocas transigindo os gritos Garras de gaiolas pousadas na miséria dos hospícios Solene ritual de cativeiro O antifano à noite, num azulejo rachado No mercado da ribeira, madrugada adentro As floristas com pérgolas nos buracos preguiçosos das orelhas Determinam as flores primeiras Sabem a cacau, restos de alfazema e a nicotina Quando já os foragidos da sorte Esventram as cavos foliadas em verso penoso Retornam os não rebeldes à delicadeza Da colunata do dia, com seus pecúlios de infortunio Pós-modernismo da ternura Na selagem de uma ave em fuga Na anilha, leva o trevo amassado Cadeja em moedas estrangeiras As derrotas no jogo de cartas codicioso E garreia no espaço Como se traulitasse da petição do regresso A melodia do futuro A cidade antecede o sol levantado Pela mão negreira das gruas É cedo para pôr a funcionar a máquina de predação do desejo Somente o lugar da linguagem Vagueia sob um par de verniz De quantos quilos de papel jornal Precisará para dizer os lírios de vento A pentear as cortinas